Olá pessoal, vou mostrar para vocês a jantinha aqui dessa quinta-feira. Eu fiz o chamado peixinho da horta, gente. Isso aqui é um talinho de taioba. Passei no ovo e na farinha de trigo e fritei no óleo quente, tá? Ficou parecendo com o temporar, né? Podia chamar até de temporar de taioba, esse talinho de taioba. Aí eu fiz aqui também o frango na iFry, asinhas de frango. Na última e depois eu coloquei cebola, olha, ela ficou. E joguei o restante em cinco, eu fui fritando por etapas de três vezes, né? Porque a iFry parece grande, mas não é tão grande, tá vendo? Então não cabe muito, tem que ficar virando, né? A primeira assada, que foi assada na iFry, né? Eu coloquei aqui no modo bake, que é assar, né? Aí crispe é fritar, né? Igual eu dobrar, ok? Aqui é a minha iFry Ninja. Aí depois, no final, eu coloquei cebola e joguei o restante da... Que eu fui tirando, né? Quando eu fui fritando, né? Assando, quer dizer. E depois eu coloquei cebola fatiada. E depois joguei o restante do que eu já tinha feito já, as outras asinhas que eu já tinha feito. E tampei. Aí ficou quentinho, ela tava quentinha ainda. Porque ela ficou quentinha ali dentro. Eu desliguei a iFry. E a cebola deu aquela murchadinha, parecendo dourada, né? Fiz também banana da terra frita. A banana da terra aqui não pode ficar pretinha, tem que ficar apenas dourada pra você fritar. Se não, ela fica muito encharcada no óleo. Fiz esse feijão aqui também, que eu congelo, né? Depois eu pus o tempero da quinoa, tempero pra feijão. Eu cozinho com louro. Aí eu faço os potinhos. Aí esse aqui já tá quando foi cozido na panela de pressão. Ok? Aqui um arrozinho que sobrou. Arroz com vegetais. Aqui a saladinha básica de alface, tomate e pepino e cebola branca. Fiz só um pouquinho, porque o Jorge falou que não quer. Só duas fatias de tomate. E fiz aqui também taioba, refogada no alho e óleo. Alho e óleo não, na verdade foi no tempero que ele fez. No tempero verde que ele fez aqui, caseiro. Aí eu pus a prensa e tempero e pus a aceite. Então, essa foi a jantinha. Nessa quinta-feira, me diz aí qual prato você comeria, qual você gostou mais, qual você não comeria, qual você não gosta. E você gosta de salada, gosta de franguinho assado na iFry? Aí ó, Fiorella, eu sempre faço pra você comprar um iFry, que é uma coisa muito prática, viu? Aí lógico que no Brasil não tem dessa marca, mas deve ter algo similar, que essa aqui também é a panela de pressão. Aí a tampa, tem outra tampa aqui, quando for cozinhar alguma coisa, carne, feijão, pode cozinhar nela também. E ela faz também iorgutes, tá? Olha aqui. Você pode fazer iorgute, você pode assar, pode fritar, pode dourar. Pode também fazer fruta desidratada ou vegetal desidratado. Ela é bem... Aí deve ter algum de outra marca aí, similar, né? Então, vou ficando por aqui nessa jantinha. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, a gente se inscreve no canal, ok? Beijo, tchau, tchau! Tchau!